Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais uma análise científica do Masterchef Brasil E caso você tenha caído de paraquedas neste canal, eu queria começar te apresentando essa figura aqui ao meu lado que é a Anna Pillow, a personificação em forma de travesseiro e peruca da Anna, minha companheira de gravações que não está aqui comigo desde que a gente começou nessa quarentena que a gente tem Quarentena que chama, embora algumas pessoas não façam quarentena, mas enfim Então você vai me ver falando com ela ao longo do vídeo, é só para marcar a presença e matar a saudade da minha companheira que não está aqui comigo Pois bem, o episódio 7 do Masterchef foi interessante em termos de o quanto as pessoas não sabem fazer uma massa, não é mesmo? A primeira prova era fazer um sonho, um sonho de padaria, aquele pãozinho doce recheado com creme E aí eu aproveitei essa deixa para trazer neste episódio um especial sobre frituras E várias coisas interessantes sobre os olhos E vai ter um... é... como é a palavra, Anna? Como fala? Vou destraçalhar sonhos de conspiracionistas É isso, pronto Então vamos lá Bom, eles tinham que fazer um sonho, eles tinham que fazer três bolinhos para entregar A menina falou assim, ah, o choro é livre, né? Tipo, é realmente, teve que chorar mesmo Teve uma mamata que a Paola deu a receita Então ela foi lá na frente e falou assim, ó, gente, é o seguinte Vocês vão usar meio quilo de farinha, duas gemas, duas colheres de manteiga, três colheres de açúcar Meio tabletinho de fermento biológico e uma xícara de leite morno Me mistura tudo, deixa crescer, depois abre a massa, corta e deixa descansar mais um pouquinho E frita Aí ela deu a receita Se a pessoa não soubesse fazer um sonho, ela tinha a receita para fazer o sonho E aí, meu amor, se você está assistindo esse vídeo porque você talvez queira se inscrever no Masterchef um dia Então deixa eu te contar Coisa número um, aprende a fazer uns doces, tá? Porque não tem essa de chegar lá e eu odeio fazer sobremesa, tipo, a Ana Paula Padrão até falou nesse episódio aí Ai, 90% das pessoas que chegam aqui e falam que não gostam de fazer sobremesa Vai ter sobremesa para você fazer, tá? Então dá uma aprendida aí nos docinhos E a segunda coisa, aprenda a trabalhar com massas Caso você nunca ter feito um pão na sua vida, temos aqui um vídeo sobre pão E toda a ciência por trás do pão Em que eu te explico tudo em que você precisa saber Para pelo menos fazer uma massa básica e aprender a trabalhar com a massa Qual que era o segredo aqui? Mesmo que você não soubesse fazer a massa de sonho Se você soubesse trabalhar uma massinha de pão Você conseguiria fazer a prova bem Porque era só realmente trabalhar a massa da forma correta E aí, gente, teve um menino Só queria comentar um negócio aqui Menino não, né? Que ele já é um senhor Ou Andrew Inclusive, é a segunda vez que ele participa do Masterchef Da outra vez ele não avançou muito Que ele estava todo perdido Ele ficava perguntando para os outros O que tinha, o que ia, o que não ia E pedia ajuda para todo mundo No fim, o menino que estava perdido Isso me fez o melhor sonho dessa prova Então, né? Para você ver que saber cozinhar Pode ser mais importante do que realmente saber a receita Ai, tem mais uma coisa, gente Antes de eu falar da fritura Ai, gente Acabei de ver o print aqui Eu desespero O menino me fala assim Ai, eu estou fazendo tipo uma ganache Mas aí eu olhei a panela dele Era um leite com chocolate Assim, eu falei Mano, isso aí na ganache Ganache é creme de leite e chocolate em pedaço Ele tinha usado cacau em pó Chocolate em pó Uma coisa assim Que diabo de ganache é essa Que tem um leite aguado ali com chocolate Eu fiquei meio... Achei meio estranho Ai, ele vira e me fala assim Ai, então eu vou botar um pouco mais de leite condensado aqui Para dar uma espessada Eu falei Meu querido Leite condensado na ganache não é ganache Você pode estar fazendo qualquer coisa Você pode fazer um creme de chocolate Meu marido Eu fui contar para ele Ele falou assim Ô louco Até eu, né amor Falei para você Leite condensado na ganache Ele falou assim Ô louco Até eu sei que não vai Leite condensado na ganache Olha que absurdo Pois é Então, gente Aí no fim A sorte dele É que ele entregou Falando assim Ai, é um brigadeiro Porque se ele me entrega Aquele negócio Dizendo que é ganache Com leite condensado Eu tenho certeza Que a Paola Caia dura E infartada Naquele momento Bom, enfim Tem esse print aqui Do Jacquin botando a mão Na massa da menina Era uma massa dura Que acho que ela botou farinha demais Não botou os líquidos direito Não botou fermento direito Acho que por isso A massa não cresceu muito Então ela ficou dura Pegajosa A Paola falou assim Ó Você tem que cortar a massa Você fermenta a primeira vez Abre Pega um copo Corta Né Vai ficar uns disquinhos E aí você deixa descansar Mais um pouco Para ela crescer mais um pouquinho E aí isso você frita Ninguém fez isso Ignoraram o que ela falou E aí ficou todo mundo fazendo bolinha E cada vez que ele fazia Esse movimento de bolinha Nesse processo Você vai tirando o ar da massa E aumentando o desenvolvimento do glúten A massa vai ficando mais dura Então numa massa que fala Que você tem que cortar E você faz esse movimento de bolinha Você vai ficar com a massa cagada Não tem alternativa De resolver esse seu problema Se tiver que cortar Corta Não faz bolinha Por favor Tá bom Não deixa o ar lá dentro Não desenvolve o glúten demais Cuidado com o tamanho também do sonho Porque teve umas pessoas lá Que assim Parece um hambúrguer A bolinha Ai gente Tá bom não Bom Vamos para a fritura agora Agora vamos para a fritura Que o sonho Ele é como se fosse um pãozinho doce Então frito É difícil resistir a uma comida frita Assim né Você tem uma batatinha Ah não Não gosto de batata frita Não conheço até hoje Talvez se você está vendo esse vídeo Você seja uma dessas pessoas Mas eu até hoje Não conheci Uma pessoa Que não gostasse De batata frita Então Eu assumo que resistir a coisas fritas É um pouco difícil Mas é claro que isso também tem algumas razões Até químicas né Porque a comida frita Ela é uma comida que tem características Muito saborosas E muito agradáveis Para o nosso paladar Ela é crocante por fora Ela é macia por dentro Ela tem aquele gostinho Ó Tá me dando Tá me dando Tá me dando na boca Talvez a gente come uma batatinha Frita Talvez Porém Fazer a fritura Às vezes pode ser um pouco Difícil né De acertar Se você não conhecer os segredos E a ciência por trás De todo o processo E é pra isso que a gente está aqui Bom Qual que é o ponto chave né O que acontece Para que essa reação Esse processo de fritura Deixe o alimento tão crocante O óleo Que vai ser usado Para a fritura Tem que estar Em uma temperatura Entre 175 e 190 graus Essa temperatura É muito maior Do que a temperatura De ebulição da água Que é 100 graus Isso significa o que? Que quando eu coloco A comida dentro Desse óleo quente A água que está lá dentro Vai entrar em ebulição E vai evaporar E eu já falei Em outro episódio Aqui do Masterchef Que deixar as coisas crocantes É fazer com que elas Percam água É esse o processo Então o que que acontece Quando a água Começa a evaporar De dentro pra fora Da comida O vapor Ele vai criando Uma pressão E essa pressão Vai formando Como se fossem Uns caminhos Dentro da comida Por onde o vapor sai Inclusive Teve um grupo De cientistas Que estuda Ciência de alimentos Que fez um estudo Na universidade de Illinois Nos Estados Unidos E eles pegaram Várias batatas Fritaram a batata E analisaram No microscópio O que tinha acontecido Eles fritaram A 190 graus Por vários tempos diferentes E foram ver O que tinha acontecido E aí Olha só essa foto Quanto mais tempo Foi ficando na fritura Maior o número De buracos Que foram sendo abertos Dentro dessa batata Justamente porque É por onde a água Saiu E deixou o rastro Enquanto isso tudo Tá acontecendo Lá do lado de fora Da comida Tá acontecendo A nossa reação Qual é a reação Ana Cláudia Reação de Maillard Já expliquei em detalhes Em outros vídeos aqui Vou deixar todos Aqui na descrição Mas basicamente É a reação Entre açúcares e proteínas Que deixa aquela crostinha Marrom E aquele cheiro Característico De comida cozida E aí Por que que Fritar a comida Dá esse cozimento Essa cara gostosa Essa apetitosa Para a comida Mais rápido Do que se a gente Cozinhar normalmente Ou assar no forno Quando a gente frita Principalmente quando a gente Frita por imersão Que a comida fica inteira Dentro do óleo Esse óleo é um excelente Condutor de calor E ele tá igualmente Distribuído por todos Os lados da comida Isso agiliza muito O processo Dentro do forno O condutor é o ar Então a gente tem que esperar Com que todo aquele ar Aqueça E aí a hora que ele aquece Ele vai entrar em contato Com a comida E tudo isso vai demorar Um tempo muito maior Do que o contato Bem próximo Que a comida tem Com o óleo E por isso O processo é mais rápido Bom e aí eu disse Que a fritura Deixa as coisas crocantes Porque ela desidrata A comida né E é aí Nesse processo De desidratação Meus amigos Que tá a chave Pra uma boa fritura O vapor saindo da comida Ele vai formar Várias bolhas Na superfície Olha só essa foto Desse frango aí fritando Tem várias bolinhas Na superfície da comida Essas bolhas Não são o óleo São o vapor d'água Saindo de dentro da comida E aí a dica pra saber Se o negócio tá pronto ou não É justamente observar Essas bolhas Que tão saindo Enquanto tiver bastante bolha Em volta A comida ainda tá perdendo A água de lá de dentro E não tá totalmente Cozida no meio Assim que as bolhas Começarem a diminuir Ou pararem Sumirem Aí o cozimento terminou E você precisa tirar A comida do óleo Senão O óleo vai ter tempo De entrar Pelos mesmos canais Por onde a água saiu Então a água vai saindo De lá de dentro Isso vai promovendo O cozimento dentro da comida E ela vai deixando Esses canais por trás Como na foto da batata Quando esse processo De cozimento termina E o vapor sobe Esses canais ficam livres E o óleo tem A capacidade de entrar Então se você deixar A comida fritando Por mais tempo do que necessário Ela vai ficar encharcada Porque o óleo vai penetrar Por onde a água saiu Por isso também Que a temperatura do óleo É uma chave Outra chave muito importante Pra você conseguir Fazer uma fritura boa Se o óleo tiver muito quente Não vai dar tempo De a comida cozinhar por dentro Antes de cozinhar por fora De formar uma crosta Que é aquela crostinha dourada Da comida frita E também não vai dar tempo De cozinhar Antes de acontecer Toda a reação de Maillard E aí vai começar A formar um monte de composto Que tem gosto amargo De comida queimada Então a comida vai ficar Queimada por fora E crua por dentro Porque a água De lá de dentro Não conseguiu sair A crostinha formou E impediu a água De sair Mas se a temperatura Estiver muito baixa A crosta vai formar Muito devagar Essa crostinha Que protege a comida Vai formar muito devagar E aí vai dar tempo Do óleo entrar na comida Então a comida Também vai ficar encharcada Então tem que esperar Atingir pelo menos 175 graus Pra começar a fritar Sua comida Senão vai dar ruim Vai ficar Ninguém gosta de comida De encharcar de óleo Bom, e aí eu falei Nesse processo aqui Que tem que formar Essa crosta Essa crosta Ela vai ser uma barreira Pra água que está Lá dentro da comida Sair Então ela vai formar Uma barreira suficiente Pro óleo não entrar Mas a água sair Aos pouquinhos Mas não Não sair nunca Porque se a água Não sair de lá de dentro A comida vai ficar crua Então formar essa crostinha É importante Pra garantir que a comida Fique crocante por fora E macia por dentro E essa barreira Ela é tipicamente Feita de amido Então por exemplo Por que você frita A batata direto A batata tem amido Por bosta Então ela já tem ali O amido necessário Pra formar a crostinha Que vai impedir Com que toda a água Saia de dentro dela E que o óleo entre Mas aí outras Comidas Por exemplo Um peixe Não tem tanto Amido Então você tem que Se você for fritar O ideal é que você Impane ele numa farinha Pra ele Aí ele vai adquirir Essa crostinha E vai formar A casquinha crocante Só que aí Tem um negócio Com certeza você já comeu Alguma fritura Que já tinha sido frita Fazia um tempo E aí nesse caso Acontece o que? Ela não tá mais crocante Ela tá aquela coisa Molenga Esquisita Tipo um gosto de comida velha Porque o que acontece? Você tá lá fritando Tá saindo vapor De dentro da comida E formando a crostinha Quando para de sair Esse vapor As bolinhas diminuem Você tirou Dentro já tá cozido Mas ainda tá saindo Um pouco de vapor Conforme a comida esfria Esse vapor Ao invés de escapar Da comida Ele vai começando Se concentrar nessa casquinha Que formou A partir do amido E é por isso Que a comida Fica aquela coisa Meio murcha Molenga E não tá mais crocante A casquinha Começa a absorver De novo A umidade que ela perdeu Tá bom Então agora Vamos falar Dos óleos Que eu tenho certeza Que se você chegou Nesse vídeo Por conta de fritura Você quer que eu fale Alguma coisa dos óleos Então meus amores Você já deve ter ouvido Falar que fritar Cozinhar ou cozinhar Com óleos insaturados É muito melhor Do que com óleos Ou gorduras saturadas Porque os insaturados São mais saudáveis Isso é dito Por conta de pesquisas Com doenças cardiovasculares Que detectaram O maior risco De se ter doenças cardiovasculares Quando a dieta É rica Em gordura saturada Tá Então tem uma relação Médica-científica Estabelecida disso Ah É uma ótima pergunta Um exemplo De uma gordura saturada Seria por exemplo A manteiga E uma gordura insaturada Um óleo insaturado Seria o azeite O óleo de soja Que todo mundo tem em casa Muito obrigada Por ter me lembrado De fazer esse exemplo E aí tem umas coisas Que as pessoas falam assim Ah Porque não pode fritar com azeite Porque Não pode fritar com manteiga Ah Porque cada um tem uma regra Ah Porque não é saudável Ah Porque que óleo Que é saudável Pra fritar Então vamos lá Existe um negócio Que chama Ponto de fumaça Ponto de fumaça É literalmente A temperatura Onde o óleo Vai começar A soltar fumaça Essa fumaça Acontece por conta Da quebra desse óleo Então eles são Os óleos Eles são compostos De moléculas Que são ácidos graxos Que são longas Cadeias de moléculas Com o calor Essas cadeias Vão se quebrando E isso vai ser liberado Parte é liberada Na forma de vapor Parte continua ali Alguns tem sabor amargo Outros tem um cheiro Meio azedo Meio esquisito Que incomoda Então Esse ponto de fumaça É o que determina Qual é o melhor óleo Que você deve usar Para fritar E não por simplesmente A composição dele Em termos de gordura saturada Ou não E aí neste caso Em particular Eu tenho aqui Alguns números Dos óleos mais comuns Então o óleo de milho E o azeite de oliva Eles tem um ponto de fumaça De 210 graus Aproximadamente O óleo de canola 223 graus E o óleo de uva 230 graus E por último O óleo de amendoim De soja E de girassol 232 graus Então lembrando que eu falei Que a fritura acontece Entre 175 e 190 graus Todos esses óleos Tem uma temperatura De ponto de fumaça Acima disso Então isso quer dizer Que qualquer um deles Serve muito bem Para você usar Para fazer frituras E isso mesmo Inclusive o azeite O azeite extra virgem Que tem uma acidez Um pouco maior Talvez ele tenha Um ponto de fumaça Um pouco menor E pode ser Que não seja tão bom Mas de forma geral Você pode usar tranquilo O que pode dar ruim Manteigas e gorduras Em geral Porque toda gordura Que é sólida Tem um ponto de fumaça Um pouco mais baixo E ela vai começar A queimar muito mais rápido Antes da sua comida fritar Então só essas Que não são legais Por conta disso Caso contrário Também para refogar Os rolé ali Pode usar Tá tranquilo E aí Esses óleos que eu falei Que tem a temperatura Um pouco mais alta Então óleo de canola De semente de uva Que aqui no Brasil Não é tão comum De amendoim De soja Esses óleos São todos óleos refinados E o que isso quer dizer? Isso quer dizer Que depois que eles foram Extraídos Tem lá o grãozinho Extrai o óleo deles Esses óleos Eles passam por um processo De refinamento Esse processo de refinamento Ele vai promover Uma filtragem Vai retirar Vários compostos E impurezas Que seriam voláteis Ou seja Que são coisas Que evaporam muito rápido E por isso Tirando todas Essas impurezas Esses óleos Adquirem um ponto De fumaça mais alto E são mais indicados Para fazer as frituras Além também De garantir Que eles vão ter Um sabor mais neutro Diferentemente Do óleo Do azeite de oliva Que tem um sabor Bem característico Esses óleos refinados Têm um sabor Bem mais neutro E podem ser usados Em mais preparações E uma coisa Muito importante Não tem essa De fritei com óleo De não sei o que Então por isso Essa fritura É saudável Independente Do tipo de óleo Ou de gordura Que você usar Continua sendo Uma fritura Meu bem Não interessa Muito o tipo De óleo Eles vão ter Uma quantidade Bem próxima Tanto de calorias Quanto de ácidos graxos Que são as moléculas Que compõem Os óleos e gorduras Eles vão variar Mais um tipo Se é saturado Ou insaturado Mas a quantidade No total Continua sendo Basicamente a mesma E o número de calorias Continua sendo Basicamente o mesmo A gente explica certinho Essa diferença Entre o que é saturado E o que é insaturado No vídeo sobre a margarina Que eu vou deixar Aqui na descrição Vai aparecer aqui em cima E aí então Meus amor Não usar um óleo de coco Colhido Banhado pela lua Colhido a luz do luar Ou um azeite extra virgem Colhido nas montanhas nevadas Ou então um óleo de soja Mesmo basicão Que você tem no mercado Não muda o fato De ser uma fritura E você ter que comer Com moderação sempre O fato de usar óleos Não quer dizer Que você não deva comer frituras Não é assim Que você deva comê-las Com moderação Ok? Não interessa Que tipo de óleo foi usado Não vai ser uma coisa Mais saudável Por conta do tipo de óleo Ah, só alguns recados finais Sobre essa questão de fritura Nunca jogue o óleo Pelo ralo Isso pode Tanto entupir O seu encanamento Quanto atrapalhar Muito o tratamento de água Então o ideal Caso o seu condomínio O seu bairro Sua cidade Não faça Coleta de óleo Você pode jogar no lixo Usando embalagens Tipo Pega a embalagem de leite Que tá vazia Bota o óleo lá dentro E aí usa isso Pra jogar fora No lixo normal Mas não joga no ralo não Pra você garantir Que a sua comida Vai fritar por igual Frita aos pouquinhos Sei lá Você tem Cinco pastéis Pra fritar Você bota os cinco Na mesma panela Vai demorar uma vida E vai fritar tudo desigual Enquanto se você Colocar um ou dois Por vez Vai ficar mais Uniforme E evitar de ficar encharcado Se você tiver que temperar Ou no caso do sonho No episódio do Masterchef Eles tinham que passar no açúcar Faça isso imediatamente Assim que você tirar da fritura Porque assim Aquela casquinha Bem quente Com um pouco de óleo Ainda vai garantir Que o açúcar O tempero que você for colocar Vai grudar bonitinho E por fim Mas não mais importante Nunca deixe uma panela De óleo Desacompanhada Em cima do seu fogão Porque óleo É um troço Inflamável Você pode botar fogo Na cozinha Graças a uma panela De óleo esquecida Então tome muito cuidado Tá bom? E se você for uma pessoa Que como eu Tenho preguiça De fazer fritura Em casa Compra pronto Tá tudo certo E aí Já que a gente tá falando De óleo Tem uma coisa Que eu queria falar agora Ana Você me ajuda aqui Nessa polêmica Eu não poderia deixar De falar do famoso E polêmico Óleo Que muita gente Nem compra Porque Acha que é um negócio Transgênico Criado no laboratório Gente que fala Até que a planta Não existe O famoso óleo De canola Então eu queria Que você sentasse Essa bunda No sofá E prestasse atenção E parasse De disseminar Teorias de conspiração Por aí Porque Eu vou acabar Com todas elas Neste momento Então antes Que você se assuste Que você ache Que a canola Não deve entrar Na sua casa Deixa eu te contar Que a canola É uma variedade De uma planta Chamada Cousa Essa planta Fofinha Bonitinha De florzinhas Amarelas Que você está vendo Aí na sua tela A cousa É uma planta Usada Há milênios Pela humanidade Eu achei Um texto Da Embrapa Que conta a história Dessa planta E aqui Eles começam dizendo Que tem registros De que Ela já era cultivada Na Índia Dois mil anos Antes de Cristo Ou seja Há muito tempo E ela foi usada Para muitas coisas Ao longo da história Ela era usada Como hortaliça Então as pessoas Comiam a planta em si O óleo dela Já foi usado Para lamparina Para iluminar As coisas Tudo Ela já foi usada Aliás Ainda é usada Como biodiesel Lubrificante de máquinas Para fazer sabão Tem realmente Um Não posso só falar Um palavrão Tem uma infinidade De utilidades Para essa planta E aí Pelos registros Que eles encontraram Foi no século XVII No Japão Que o óleo Dessa planta Da cousa Começou a ser usado Para fritar comida E é a partir daí Que a gente Adquiriu o uso De comer esse óleo Mais intensamente Aí Mas o que a cousa Tem a ver com a canola A canola Como eu falei É uma variedade Da cousa Uma variedade Que tem uma concentração Menor do negócio Que chama ácido Erúsico Ácido erúsico E também Uma quantidade menor De um outro negócio Que chama Glucosinolato Glucosinolato Na folha E o ácido erúsico Na semente No grão A cousa natural Sem modificação Nenhuma Ela tem Essas duas substâncias Em grande quantidade Mas parece que Esse ácido erúsico Ele é um pouco Tóxico Para seres humanos Embora eu não tenha Encontrado muitos detalhes Sobre isso E o glucosinolato Ele é amargo E quando essa planta É usada Para a ração animal Os animais Não comem muito Porque eles rejeitam O sabor da planta O que aconteceu Lá nos anos 70 Eles descobriram Uma variedade Da cousa Que tinha pouco Glucosinolato Na folha E uma outra variedade Que tinha pouco Ácido erúsico Na semente E aí eles fizeram O que? É um cruzamento Igual o Menda Com as ervilhinhas Cruzaram a plantinha Com a outra E obtiveram A canola E aí o nome Canola foi usado Para diferenciar Essa variedade Da cousa Que tinha menos Dessas substâncias Da variedade Selvagem Imagina uma planta Correndo atrás Dos bichos Não Selvagem Porque é a planta Natural Não modificada E aí canola Significa Canadian Oil Low Acid Canadian Oil Porque é um óleo Que foi desenvolvido Uma planta Que foi desenvolvida No Canadá E aí low acid Porque tem A baixa concentração Do ácido nela Então não tem nada De transgênico Porque esse cruzamento Entre as duas plantas Não é transgênico Simplesmente um cruzamento Um melhoramento Um melhoramento genético Convencional As plantinhas foram só cruzadas Para criar os filhotinhos Os filhotinhos não são transgênicos Eles são plantas de verdade Tem inclusive Plantações de canola Em que são associadas Abelhas Para produção de mel Porque as abelhinhas Adoram as florzinhas Da canola Então é uma planta normal Gente Tudo bem Pode comer óleo de canola Não tem problema Inclusive você manda Esse vídeo aqui E fala para a pessoa Que acha que canola É uma planta criada Em laboratório Quer dizer Teoricamente Ela foi criada Em laboratório Porém não do jeito Que as pessoas pensam Ela foi só cruzada Uma plantinha com a outra Ninguém fabricou Ninguém imprimiu 3D A planta no laboratório Tá bom? É verdade Ah e se você achar Que a cousa A canola É uma planta muito estranha Que você nunca viu Nada parecido Eu queria te contar Que ela é da mesma família Dessas plantas Que vocês estão vendo Aí na tela Que eu espero Que você consiga reconhecer Essa família Chama crucífera E dentro dessa família Além da cousa E da canola A gente tem o brócolis A couve-flor A couve-de-bruxelas E o repolho Que vocês estão vendo aí Bom então O resumo da ópera Canola é uma planta normal Bom e só pra finalizar Esse vídeo Eu queria fazer uma Definição técnica Aqui Porque teve duas pessoas No episódio Que uma fez Geleia de goiabada E a outra fez Culi de goiabada E aí eu queria explicar Pra vocês a diferença Entre essas coisas A gente tem algumas coisas Quando a gente cozinha Fruta com açúcar A gente pode ter uma compota A gente pode ter uma geleia A gente pode ter um coulis E a gente pode ter Como é que é o nome do outro negócio? Que eu esqueci Amor, como chama? Aquele trem de fruta Que põe na carne? Chutney Claro, isso Que também é um molho A base de frutas Basicamente a diferença Entre eles vai ser Textura Quantidade de açúcar E a consistência E aí falando do coulis E da geleia Basicamente o coulis Ele é uma etapa Antes de virar geleia E ele é peneirado Pra tirar todos os pedaços De frutas Então ele é um creme Um pouco mais Uniforme Mais sedoso Mais aveludado Mais Insira uma palavra Macia aqui E era só isso Eu só queria fazer Essa definição técnica Caso você queira Um vídeo sobre Geleias E coisas em geral Ou coisas que são feitas Com pectina Você já ouviu essa palavra? Conhece pectina? É muito legal Posso falar mais? Não vou falar agora Porque senão esse vídeo Vai ficar com um período de duração E a gente não quer isso Neste momento Porque eu preciso o que? Jantar E não jantei ainda Então fica lá próxima Tá bom? Bom, é isso por hoje Eu espero que você tenha gostado De mais desse vídeo Eu tenha solucionado As suas dúvidas Sobre frituras Se você for uma pessoa Que não tem preguiça De fazer fritura em casa Me chama Que aí eu como com você E não preciso sujar o meu fogão E se você gostou muito Desse canal Aperta aqui embaixo O botão Se inscreva E do outro lado Aperta o joinha Que deixa o seu like Para esse vídeo Que ajuda muito No nosso trabalho E se você quiser Fazer parte Da nossa comunidade Você pode se tornar Um membro do canal Clicando aqui no botão Seja membro E caso você ainda não nos conheça Você pode acompanhar Nosso trabalho Nas outras redes Você pode acompanhar Nosso trabalho Também nas outras redes sociais A gente tá no Instagram No Facebook No Twitter Você pode escolher Sua favorita E lá a gente interage Mais com vocês Além de postar conteúdos Diferentes dos vídeos Que vocês veem por aqui É isso por hoje Ana Foi difícil? Foi difícil Mas terminamos Um beijo Tchau Capó Tchau Tchau Tchau